E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma festa surpresa pro meu amigo Eduardo. Galera, esse meu amigo Eduardo, ele tá morando aqui na casa, junto comigo, tá ligado? E ele sempre teve o sonho de bater 100 mil inscritos no canal. E finalmente ele conseguiu atingir essa marca. E mano, eu fico muito feliz por ele, porque ele tá bem feliz pelo que eu vi. E eu tinha até comentado em fazer uma festa pra ele, sabe? Só que eu fingi que esqueci dessa festa. Ele bateu 100 mil inscritos, eu nem falei nada, eu só falei assim, parabéns Eduardo, muito bom. Mas já pensando nesse vídeo, porque mano, eu quero fazer uma festa surpresa pra ele. Uma festa de 100 mil inscritos, pra trazer uma boa harmonia aqui pra casa, pra trazer boa sorte pro meu amigo, que tá morando aqui na casa, junto comigo. E nada melhor do que uma festa surpresa, né mano? Porque eu acho que todo mundo aqui ama uma festa surpresa, né? Não tem ninguém que não goste de uma festa surpresa. Vamos ver o que ele vai achar. Eu vou começar a preparar as coisas aqui agora. O Navarrão vai me ajudar nessa aí, né? Vamos ajudar, ele tá achando que não vai rolar a festa, né? É, então eu fingi que nada aconteceu, mano. Mas eu lembrei muito bem disso, mano. Isso é realmente uma surpresa das grandes aí. Vamos ver se ele vai curtir. O Eduardo não tá aqui em casa agora, porque ele ajuda o pai dele na lanchonete à noite. E ele sai de lá mais ou menos umas 11, 11 e meia da noite. E o que é que o Navarro tramou aqui? O Navarro foi e conversou com ele, tá ligado? No WhatsApp. E chamou ele pra sair. Falou que tinha um rolê pra eles ir. Que tinha até me chamado. Só que eu não tava muito afim, porque eu tava jogando um codezinho no computador. Geralmente à noite, quando eu termino essa gravação, eu sempre fico jogando um pouquinho. Então, ele deve ter caído muito certo nessa. A gente vai preparar tudo. Vai chamar algumas pessoas, alguns amigos dele. Não vou poder chamar muita gente, né, mano? Por causa da pandemia aí, né? Não dá pra lotar de gente, né, mano? Infelizmente não dá pra lotar. Tá o limite de pessoa aí, o distanciamento, né? É melhor pouca gente do que passar em branco, né, mano? É, mano. Vamos comemorar os 100 mil inscritos do Eduardo. Ele nem imagina que isso vai acontecer. Então, galera, vamos deixar o like. Pra quem não conhece o canal dele, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai lá, se inscreve, assiste os vídeos dele. Porque realmente ele merece. Agora, mano, vamos lá. Vamos começar os preparativos dessa festa surpresa, mano. Eu amo festa surpresa. O que você acha, Jack, de festa surpresa? Você quer uma festa surpresa de comida? É. Hã? O que você tá olhando? Ó, eu só não vou levar você, Jack, porque eu vou ter que ir no mercado, tá? Mas já eu volto aí, cãozinho. Beleza, mano? Beleza, mano. Já eu volto aí, mano. Já eu volto aí, beleza? Vamos aos preparativos. Vamos ligar o carro aqui pra nós sair. Bora lá. Aí, rapaziada, a melhor parte, né, mano, de vir fazer as compras é entrar no estacionamento, tá ligado? É a melhor parte, mano. E eu volto aí. Nossa. Nossa senhora, mano, o negócio chega a parar, velho. Chega a parar, velho. Chega a parar. Chega a parar. Vou achar um lugar aqui pra andar a estacionar. Não sei aonde, tá ligado? Acho que paga, tem aqui. Tem paga aqui, ó. Aqui mesmo. Aí, chegamos. A Letícia apareceu aí do além. Do nada. Do nada. Hoje é festa surpresa hoje pro Eduardo, hein? Top, hein? Você não deu nem uma bola fora pra ele, não, né? Não, nem conversei com ele. Ah? Tudo certo. É, então tá. O Navarro, meu medo, mano, é os outros aí perguntar alguma coisa, nem que seja mais nada a ver, sabe? E de roubar. Então, com esse medo também. É, então. Com esse medo. Mas acho que vai dar tudo certo. Vamos ver. Oremos, oremos que vai dar tudo certo. Agora, deixa eu botar minha máscara antes que eu consegui uma espanta ali e vamos lá. Nossa, essa parte é boa, hein, velho? Olha os docinhos, mano. Nossa, esses docinhos aqui, tá? Nossa, agora tem que achar um bolo aqui agora pra ele, mano. Bolo bonito. Aqui, ó. Bolo bonito. Tem que saber qual que ele gosta mais, tá ligado? Eu não sei qual que ele gosta mais, mas vamos ver, mano. Qual que vocês acham que é melhor aqui, galera? Bota de leite moça. Ah, eu acho que de chocolate, hein? Qual que é esse aqui de chocolate? Moça também. Nossa, esse aí tá. Tá bom, cara, é bom, hein, velho? Esse aí tá. Hum. Mano, esse bolo aqui mesmo, hein, velho? Esse mesmo, né? Não vai esse, mano. Não vou pensar muito, não. Esse bolo, esse bolo. Esse aqui, velho. Tá aprovado esse bolo, sério. Mano, olha lá, é de leite moça, de brigadeiro. É muito bom isso aí, ó. Ah, você vai, você é louco. Mano, eu acho que aquele bolo ali tá tão gostoso que eu vou levar um outro de chocolate branco, sabe? Só que o menorzinho. Olha esse daqui, velho. Esse aqui, Letícia. Esse aqui, é. Nossa, levar os dois. Os dois. Boas opções, hein? É, os dois bolos. Se ele não gostar de um do outro, ele gosta. Mano, essa festa de surpresa aqui, eu tô ficando é com fome já, tô pensando nas comidas, tá ligado? Dois, velho. Dois bolinhos. Caso ele não goste de chocolate preto, é chocolate branco. Não, é. Chegamos aqui na parte das velas, mano. Ó, o que que é isso aqui? Essas aqui que pegam fogo, ó. Uma estrelinha. Boa, mano. Boa, boa, boa. Vou levar isso aqui, ó. Meu Deus, ó, dá mais outra. Aí, ó. Isso aqui vai pegar fogo pra caramba, tio. Ué, isso aqui ficou mega, mano. Já viu aquele ali aceso? Você vai ver. Não, só desse daqui, menorzinho. Então, comprei o maior. Estou na parte aqui agora de escolher uma vela pro bolo. Pegou essa aí, Navarro? Ó, essa aqui é uma homenagem ao 100, né? Então, mas eu acho que o negócio é o seguinte, ó. Faz assim, ó. Vou pegar o rosa. Sabe por quê? O rosa? Porque o Eduardo, ele gosta de rosa. Ele gosta. Pega pra mim, Letícia. Pega mais aí, ó. Mais... É, um, dois... Agora pega mais três zeros aí, Letícia. Cem mil. Cem mil. Cem mil. Quanto zero? Vai no economismo zero pro negócio subir mesmo, entendeu? Eita, pera. Cem mil, Eduardo. Ou vai dar um milhão isso aqui? Não, é cem mil, né? Cem mil. Tá certo? Pra um milhão tem mais um zero ainda. Então, aqui, ó. Aqui, cada... Os números aqui pra ficar bem filé. Vamos pegar também alguns copinhos aqui, ó. Pega aí pra nós aí. Uns copinhos. Pratinhos, pegar um bolo. Uns pratinhos, tá ligado? Vamos levar esse aqui. Não, esse aqui é fundo. É? Esse aqui, ó. Meu Deus, ainda bem que você veio comigo, Letícia. Senão eu tava perdida. Homem no mercado, meu Deus. Esse aqui dá, Letícia? Esse dá, ó. Um louco, Letícia, mas tem quantos aí? Tem 10 unidades. Ah, pega mais, Letícia. Tem dois bolos, né? Tem dois bolos, Letícia. Espera então. Pega dois, pega dois. Vou aproveitar aqui. O Jack vai ficar feliz, né? Vou levar isso aqui pro Jack, mano. Bexiga também. Vou ter que pegar umas. Pegar uma de cada cor? Que é rosa? Um monte de bexiga. Ele é igual de rosa, mano. Tem outras cores aqui também. Tem rosa, tem dourado aqui, ó. Dourado. Será que não tem da cor da Hornet? Da Hornet dele? É. É, deve ter o azul, né? Galera, emagreci, mas eu não tô com psicológico pra passar do lado desse corredor aqui, não, hein? Nossa Senhora. Olha aqui, ó. Tá de roubar tudo. Todo o marco. O chocolate, mano. Caramba, nunca nem disse esse chocolate. Você vê esse aqui, ó. Italiano, ó. Olha o tamanho do seu barra. Meus dois, eu não tô... Ó, patrocina nóis aí, ô, Marca. É? Pelo amor de Deus. Patrocina nóis, tô com uma fome, mano. É lindo de ti, patrocina nóis. Deixa eu pegar uma torta aqui também. Eu vou levar um zero, né, mano? Ali na fome. Aqui é zero. Aqui é zero. Aí, moleque. Acho que isso aqui dá, por enquanto. Bom, por enquanto eu acho que é só. Vamos dar mais uma olhada aqui. Vamos lá pra casa pra começar a montar as coisas, né, mano? Olha o carrinho aí, ó. Tá brabo, daquele jeito. Aê, moleque. Ai, meu Deus. Olha o carrinho. Segura. Oi, achei que ele ia embora, velho. Por que ele foi embora? Travadão. Tá preso aqui, mano. Olha que bagulho louco. Eu não sabia disso aqui, não, mano. Olha isso aqui. Novidade, mano. Lançamento isso aqui. Olha lá. Olha, dá pra ir aqui em cima aqui, ó. Dá mesmo. Dá pra ir pendurado aqui, ó. Tome. Curva pra esquerda. Curva pra esquerda. Grifes. Cuidado aqui, ó. Faixa de pedestre. Sinaliza a direita. Sinaliza a esquerda. Arriba. Olha como eu comprei pra você, Jack. Você quer? Você quer? Ó. Quer? Que beijas. Nossa, Maria. Ai, que gostoso. Você quer, Jack? Quer ou não? Hã? Aí, a gente come, hein? Gostem, já. Um petisquinho. Alguns momentos depois. Galera, arrumamos tudo aqui já. Olha o jeito que ficou. Olha aqui, mano. Que louco que ficou. Comprei aqui alguns salgadinhos, né, mano? Pra gente comer. Enfeitamos aqui com algumas coisas do quarto do Eduardo, mano. Que ele nem imagina. Tipo aquele capacete. A mini moto nova dele que ele acabou de comprar. Aquele rolo de linha aqui, ó. Que serviu pra fazer esse esquema aqui, tá ligado? E, mano, ficou show. Aqui o bolinho, ó. 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. 5 zeros. Mano, tenho certeza aí que ele vai gostar. Você acha que ele vai gostar da surpresa ou não? Eu acho que vai. Ficou bonito, não ficou? Ficou top demais. Acho que vai até chorar. Eu vou explicar pra galera o porquê dessa luz aqui no fundo, né, mano? Tá piscando aqui, mano? Tá uma loucura, velho. Não, mas é um baile sem ser baile, tá ligado? É. Porque respeitando as diretrizes aí da OMS, tá ligado? A Laura veio aqui também. A Laura é amiga do Eduardo, lá da cidade dele. Eu não moro em Cambé. Nem da cidade. Você não mora em Cambé? Não. Você não é da cidade do Eduardo? Mas, mano, eu sou bem amigo do Eduardo, então ela sempre apoiou o Eduardo, ela tá aqui pra participar. O Brunão também, moleque doido. O Lucas, que corta o cabelo do Eduardo. Mano, você corta todas as partes do cabelo dele? Corto. Todo cabelo? Todo. Todo cabelo. Todo cabelo. Tá vendo, né, galera? Todo cabelo é o lookinho que faz, mano. A Milena e a Jenny também veio pra comer um pedaço de boca com nós e festejar esse momento do Eduardo. 100 mil inscritos não é todo dia, né, meu? É uma vez só na vida. Agora, o que a gente vai fazer pra pegar o Eduardo de surpresa vai ser o seguinte. Vocês tão vendo que tem aquela luz ali. E aqui, onde tá a mesa de comemoração dos 100 mil inscritos dele, tem bastante luz e dá pra ver lá de cima, lá de fora. Por exemplo, na hora que ele chegar lá na porta, ele já vai conseguir ver bem ali, tá ligado? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou apagar tudo aqui, tá ligado? Ó, vai ficar aqui um breu, mano. Ó, pra vocês terem uma noção, lá de cima, o jeito que ele vai ver a hora que ele chegar, vai ser muita surpresa. Ó, galera, na hora que ele chegar, ele só vai ver isso, tá ligado? Mas ele nem espera que eu vou estar fazendo uma festa de surpresa pra ele, mano. Vamos esperar ele chegar, vamos ver a reação dele. E já vai deixando um like nesse vídeo aí. Quem é novo também, se inscreve no canal pra gente atingir aí 13 milhões de inscritos. Vamos que vamos, vamos comemorar esse momento junto com o meu amigo. Daqui a pouco, ele tá chegando e ele nem imagina, mano. Ele tá achando que é, assim, um rolê normal, mas hoje a festa é pra ele, tá ligado? Eu quero muito ver a cara dele, mano, na hora que ele vê que é uma surpresa. Galera, o Eduardo acabou de chegar e o Navarro foi lá na frente pra atender ele, mano. Olha o escuro que tá aqui, ele não vai entender nada. A gente tá aqui esperando e na hora que ele passar pela porta, a gente vai acender tudo e vai revelar a surpresa de 100 mil inscritos, mano. Deixa o like aí, sério. Merece muito like esse vídeo. Chegou, não vai entender nada. Um, dois, três, acende, vai. Aê Eduardo, o Eduardo, parabéns pra você, nessa data querida, somos 100 mil inscritos. Ah moleque, é uma vida maior, 100 mil inscritos aí, ó, festa de festa. Deixa eu esquecer da sua festa, né, que eu prometi, né? Eu não falei nem palavras, viado, foi choque, sem manco, todo mundo falando, nossa, todo mundo falando, cadê a festa que você vai fazer, eu falei, mano, não falei nada, nossa, que palavra, mano. Ó, trouxe toda a galera aqui, mano, Letícia, Navarro, Laura, Milena, tá tudo pegando fogo aqui, ó, Eduardo, vem aqui que é seu, Eduardo, ó, já acende, vai estourar ali, meu Deus, o cachorro, mano, e aí Eduardo, ó, vou fazer o seguinte, 100 mil inscritos, ó, 6 velhinhas, daquele jeito que você curte, tá ligado, tá ligado, falaram pra eu colocar sem cal, eu falei, não, vai ter um monte de zero pra dar sorte nessa bodega, pro zeros triplicar, dobrar, aumentar, mano, a Sopra faz um pedido, vai que é tua, moleque. Eu vou fazer o pedido de voz alto, que vem um milhão. Um milhão. Aê, Eduardo, tu assopra, tu assopra muito, Eduardo. Se acender de novo vai ser doido. Aê, assopra. Vixe. Aê, Eduardo. Mano, parabéns, mano. Obrigadão, vai, que estamos juntos, até agradecer. Sem não inscrito no canal, galera. Sem nem o que falar, de verdade. O novo morador aqui da casa, mano, sem não inscrito, tem que parabenizar ele. Eu fiz essa festa aqui, mano, pra melhorar a nossa caminhada, pra abençoar, porque se Deus quiser, vai vir muito mais, Eduardo. Amém, amém. Mano, ó, tem até um churros aqui, docinho. Comenta aí se tá bom, Eduardo. Deixa eu ver se tá deles. Tá deles? Tá deles. Tá deles. Vamos, que dó. E, mano, a galera aqui tudo me ajudou, tá ligado? Tá todo mundo aqui, me ajudaram aqui. Pô, foi literalmente surpresa. Dá um abraço em todo mundo. Vamos curtir nossa festa aqui de 100 mil inscritos do Eduardo. E é nóis. Vamos que vamos. Deixa o like no vídeo. De 100 mil inscritos pra um milhão, hein? Tchau. Ó, pra te falar, já comemoramos aqui, abraçamos todo mundo, entendeu? Agradeceu todo mundo. Agora chegou uma hora muito importante, uma hora que as meninas ali tá de tudo. Já pensando, os meninos. Na hora de comer, né? Ninguém comeu lá, tava esperando eu chegar só. Não, eu não deixei ninguém comer, mano. Isso aí, mano. Não deixei ninguém comer, tá ligado? Só falar pra você que é a primeira festa surpresa que eu ganhei na minha vida, né? Sério, mano? Não, boa. Não, sem sombra, velho. A primeira, velho. Agora é o seguinte, aquele verídico pedido, né? Pra quem que vai o primeiro pedaço aí? Escolhe o primeiro pedaço, mano. Cadê a faca que eu já vou cortar aqui agora, velho? Cadê? O primeiro pedaço. Acharam a faca, moleque? Vamos ver, vamos ver. Nossa, esse bolo. E não tem miséria aqui, não. Esse bolo. É de baixo pra cima ou de cima pra baixo? Tanto faz, o bolo é teu, moleque. Vai que é tua. Você que escolhe aí, o bolo é seu. Se você quiser pegar na mão... Olha esse bolo, rapaz. Eita, pega esse bolo aí, hein? Nossa, beleza até esse brigadeirão aqui, ó. Olha, o brigadeiro é um sordudo, ele tem que encontrar isso aí. A cereja do bolo, hein? Olha, esse bolo tá demais, cachorro. O primeiro pedaço vai ser pra uma pessoa que acreditou em mim desde o começo, me deu a oportunidade de comer pela minha vida, que eu só tenho a agradecer. Eu vou comer com gosto, né? Fazer que alguém vai sair da dieta. Uma coisa que eu tô com vontade é de comer esse bolo. Calma, mano. Vai, Maikinho, vai. Eu vou comer muito esse bolo. Eu vou comer esse bolo aqui e depois eu vou comer ele de novo, tá ligado? Hum, hum, hum. Bom, bom, bom. 10, tá 10? 10? Top. Segundo pedaço vai pro Navarro. Navarreira? Aí sim. Segundo pedaço pro Navarro. E o terceiro, ó. E o terceiro vai com uma pessoa que me ajuda muito também, que é o Luquinha. O Luquinha. Na verdade, todo mundo que tá aqui é especial. Ainda rolou um papo aqui, tá ligado? Ainda rolou um papo aqui que o Luquinha corta todos os pelos do seu corpo, tá ligado? Todas as partes, é verdade? Todos, todos. Beleza. Agora vocês já... Mentira, só. Só o cabelo. Só o cabelo. Só o cabelo. Todo mundo merece aí o primeiro pedaço. Todo mundo tá aqui me ajuda. Que bom, né? Que bom, boa, boa. Que bom, boa, boa. Enquanto isso, a salinha piscante, ó, tá estralando. Fala aí, se você não achou que a salinha com as luzes piscando era porque tava tendo festa em casa. É, eu falei. Eu falei, nossa, que o Maikinho... Falou, o Maikinho brazou. Eu falei pro Maikinho colocou outra luz ali agora, mano. Ah, não, cara. Nada, mano, mas era pra pegar o ser de jeito, tá ligado? Pra pegar o ser de surpresa, meu. Fiquei sem reação, velho. Deu muito certo aqui, sabe? A surpresa foi do jeito que eu esperava, mano. Ah, felicidade no rumo do menino aqui, ó. O Maikinho tinha falado no meu vídeo que ia fazer a festa de 100 mil. Mas você achou que eu tinha esquecido, né? Eu falei, bateu 100 mil, passou, falou que, uns 4 dias já, falei, o Maikinho esqueceu. Ou deixou quieto, né, sei lá, né? Você deixou quieto, porque eu tava esperando muito essa peça. Você deixou a poeira baixar e fez certinho, mano. Boa, moleque. É nóis, é nóis. Tamo junto. Mano, agradecer a todo mundo que participou aqui. A Letícia aí que ajudou a gente. O Brunão também aí, ela teve presente. A Laura, Laura, hora do pedacinho de bolo, hein? Hora de comer um bolinho. Mano, tá ligado. Tamo junto. Valeu, falou, Weep. Valeu. Pera aí, pera aí. Que temos também aqui o cabeleleiro do Eduardo, que tá aqui comendo felizão. Eu nunca vi ele tão sorridente assim na minha vida. De juro, mano. Na barreira, ajudou nós aí, brigadão, Navarro. Pancada, né? Milena mantendo a dietinha. Posei de princesa. E você, quer um pedaço? Não, pra dieta. Dieta? Ah, tá certo, né? Eu acredito nessa dieta, hein? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos comer aqui. Quem tá chegando aí agora, já se inscreve aqui no canal. Deixa o like no vídeo, que ajuda a gente demais. Eu vou ensinar esse vídeo pra gente comemorar aqui os 100 mil inscritos do meu amigo, mano. Porque ele tá muito feliz. A gente tem muita coisa pra conversar, muita coisa pra festejar aqui hoje. Então, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.